Obrigada, Charana. Você não pode tomar isso. Você tá doida? O que você tá fazendo? Você não tá vendo que ela tá grávida? Mas, nossa, menina, por que você fez isso? Você não podia tomar esse suco de jeito nenhum. Como que você faz isso com uma mulher grávida? Você acha que ninguém viu, né? Sua sem vergonha. Você viu o que, sua sem noção? Você sabe sim do que eu tô falando. Eu tô salvando a vida dela e do bebê. Ué, o que ela tá falando, amiga? Não tô entendendo. É louca essa menina. Ela tá inventando as coisas. Acha? Vai embora, menina. Pra adivintar essas coisas. Não sei o que você tá querendo com isso. Quer me roubar? Boa tarde, senhoras. Gostaria de saber o que tá acontecendo aqui. Recebi uma ocorrência de desordem pública. E como você pode ver, ela tá grávida. E ela ficou mó assustada, né, amiga? E você não se engane, não, que sua amiga queria te fazer um mal. Hã? Do que você tá falando? Senhor policial, ela tentou envenenar ela e eu vi tudo. Moça, essa acusação é muito séria. Você tem prova do que você tá falando? Sim, eu tenho. E eu vou te contar tudo o que eu vi. Nossa, eu não acredito que a Silvia ainda tá grávida. Esse bebê era pra ser meu. E o marido dela também. Pois eu vou dar um jeito. Ela me paga. Ah, não. Não pode ser. Eu não acredito que ela tá fazendo isso. Ela me paga. E aí, eu vou te dar um jeito. E aí, eu vou te dar um jeito. E aí, eu vou te dar um jeito. Oi, amiga. Toma um suco aqui pra refrescar. Oi, amiga. Tudo bom? Abriu um novo negócio. Que legal. Sim, amiga. Tão me dando super bem aqui. Graças a Deus. E você? Nossa, achei que seu bebê já tinha nascido. Ainda não nasceu, não. É só daqui umas duas semanas. Tá super pesada, viu? Ai, que legal. Mas e você? Não quer um suco? Tá tão calor. Toma. Sabe o que é, amiga? Eu tô sem dinheiro agora. Imagina, amiga. Você acha que eu vou cobrar um copo de suco de você? Ainda mais esse calor e grávida. É um presente meu pra você. Nossa, amiga. Muito, muito obrigada. De nada, amiga. Tchau. Tchau. Obrigada. Eu não acredito que você fez isso comigo. Eu achava que você era minha amiga de verdade, Karina. Você tá acreditando nisso? Silêncio, silêncio. Silêncio vocês duas. Eu vou fazer um teste. E se der envenenamento, eu vou levar você detida. E você, mocinha. Se você tiver no time, eu vou te levar presa por calúnia e difamação, viu? Não, senhor policial. É esse. Você tem certeza do que você tá falando? Sim, eu tenho certeza. É esse. Silêncio. Eu vou colocar esse reagente. Se esse suco mudar de cor, esse suco tá envenenado. Eu não tô acreditando que você fez isso comigo. Colocou a minha vida e do meu bebê em risco. Esse bebê deveria ser meu e não seu. O seu marido era o meu namorado. E você roubou ele de mim. O meu baro e do meu amor. O meu baro e do meu amorado. O meu baro. O meu baro. Não, não